Música Compreender e analisar o mercado, baseado nas mudanças econômicas, e controlar de forma eficiente os recursos financeiros é vital para o sucesso de qualquer organização. O curso de Gestão Financeira da Unifatese forma profissionais qualificados para aplicar métodos, técnicas e conceitos econômico-financeiros do planejamento de captação e investimento dos recursos empresariais, trabalhando em diferentes cenários e ambientes. Seu campo de trabalho é amplo, podendo atuar em instituições financeiras, de crédito, corretoras, bancos, clubes de investimento e departamentos financeiros de empresas dos mais variados segmentos. O Gestor Financeiro também poderá atuar em atividades como gestão de custos, mensuração de resultados, análise de mercado, fluxo de caixa e de valores, instituições financeiras e escritórios. Durante o curso, você vai ter acesso a disciplinas e conteúdos atualizados com as melhores práticas do mercado, e professores com formação acadêmica e profissional que vão te ajudar a conquistar o seu diploma de ensino superior. Realize seu sonho, torne-se um profissional de sucesso na área de gestão financeira. Venha para a Unifatese!